Eu tenho muito o que falar, porque eu prefiro que vocês vejam, desculpem. Gostaria de chamar aqui, para cantar comigo, Elisa Dias, uma salva de palmas. Obrigada, Elisa Dias. A gente vai cantar a minha bosta favorita, Brigas Nunca Mais. O engraçado é que a gente teve essa troca musical a partir dessa música. Exatamente. A gente já tinha combinado há muito tempo de fazer alguma coisa juntos, virtualmente a gente se conheceu. Só fico enrolando ela, né? É verdade. E aí a gente teve um encontro musical na casa de um grande amigo nosso, e a gente cantou essa música. E falou, pô, vamos participar aí do show do outro. E é isso aí, estamos aqui. E é isso aí, estamos aqui. Viu, venceu, depois chorou, então fui eu quem consolou sua tristeza. Na certeza de que o amor tem um dessas fases, é bom para fazer as fases, mas... Depois fui eu quem... Depois fui eu quem... Depois fui eu quem ele precisou e ele que não me socorreu. E o nosso amor mostrou que veio pra ficar mais uma vez por toda a vida. Chegou, sorriu, depois chorou, então fui eu quem consolou sua tristeza. Na certeza de que o amor tem uma certeza. Na certeza de que o amor tem dessas fases, mas... Que é bom para fazer... Que é bom para fazer as fases, mas... Depois fui eu quem dela precisou e ela então... Me socorreu... Me socorreu... Me socorreu... E o nosso amor mostrou que veio pra ficar... Mais uma vez por toda a vida... Mais uma vez por toda a vida... Bom é mesmo amar em paz... Brigas nunca mais... Bom é mesmo amar em paz... Brigas nunca mais... 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 Tchau.